Música 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 E aí, pessoal, olha Por tudo isso que vem acontecendo aí no mundo Por tudo isso que vem acontecendo É a nossa maneira A gente não sabe o que faz, né? Eu peço pra você que nunca tem a gente Que se orientar E aí, pessoal, o que nós vamos E aí, pessoal Jesus é a nossa direção É Ele que conduz a gente, meu irmão Ei, Ele que conduz a gente Eu vou jogar o que eu quiser Ei, Ele que conduz a gente Ok Que eu vou fazendo uma mesma Eu me lembro, eu sou uma coisa Eu me lembro Eu me lembro E aí, gente Ele que conduz Ele que conduz a gente Eu me lembro E aí, gente É isso que eu quero Eu me lembro 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 Deus é meu Deus, eu só não é do que dizer, que tudo é o que me importa, amor do Senhor. Deus é meu Deus, eu só não é do que dizer, que tudo é o que me importa, amor do Senhor. Deus é meu Deus, eu só não é do que dizer, que tudo é o que me importa, amor do Senhor. Deus é meu Deus, eu só não é do que dizer, que tudo é o que me importa, amor do Senhor. Seja qual for a situação, seja qual for a tempestade, não tenha medo, creia em nome do Senhor Jesus.